Música Então, aqui em Fala é Carlinhos, Carlinhos Troll, segue aí mais um top 10, um top 10, como tu preferir falar, top 10, top 10, tanto faz, mais um top 10, novamente uma indicação de vocês, recebi muito lá no Twitter, pessoal pedindo de criminosos, bora lá, os top 10 mais procurados pelo FBI, e eu não estava na lista, por incrível que pareça, não estava na lista, vai ser um top 10 que eu vou errar demais os nomes, então ignore, eu sou abrasileirado, então eu vou errar nomes, provavelmente, sobrenomes mais ainda, bora lá, começar com a nossa lista, não vai ser uma lista especificamente do décimo para o primeiro, mais fodão da lista, porque não existe uma definição certa, mas a gente deixou o primeiro, o que tem a recompensa maior, Então, aguarda até o final, para ver o primeirão, vai que tu encontra o cara na rua nos Estados Unidos, aí, prende o cara, dá uma gravatona, e leva a recompensa Na nossa décima posição, a gente tem Robert William Fisher, esse cidadão aí, é acusado de 3 assassinatos, ele matou a sua mulher, e duas crianças, e ainda explodiu a casa, isso lá na Arizona, em 2001, o cara é procurado, desde essa época, ninguém conta Existe uma recompensa de 100 mil dólares, para quem achar ele, sabia que existe caçador de recompensa nos Estados Unidos, né, começa a entender porquê, os prêmios que eles dão para quem prendeu os caras, e na verdade, é por uma informação que leve até a prisão do cara, tu ganha 100 mil, ou se tu vê o cara indo para casa, vê-lo ali assim, ó, 100 milzinho no bolso, vamos seguindo a nossa lista? Na nossa nona posição, a gente tem Glenn Stewart Goodwin, ele está sendo procurado, porque em 1987, ele escapou da prisão, numa prisão da Califórnia, ele estava cumprindo pena por assassinato, ainda em 87, ele foi preso, por tráfico de drogas, onde ele foi condenado e mandado para prisão em 91, onde ele matou outra pessoa, e fugiu de novo 5 meses depois, é o rei de fugir de cadeia, novamente uma recompensa de 100 mil dólares, para quem encontrar o cidadão, Esse nome eu vou apanhar muito, na nossa oitava posição, Miló Jacori Maison, ou algo similar a isso o nome, vocês estão vendo aí que tem capturado? Esse cidadão não estava capturado há um tempo atrás, ele foi capturado, alguém ganhou 100 mil dólares, porque esse aí também tinha 100 mil dólares de recompensa, ele é acusado de vários roubos de banco, alguns tiroteios, na verdade, dois tiroteios, que ele é culpado, certo, ele, ele é o culpadão dos dois tiroteios, Tentativa de dois assassinatos, roubos, tentativa de sequestro, entre outros crimes, também a recompensa era de 100 mil, mas o cidadão foi capturado, esse aí tu não pode ganhar graninha e indo atrás dele, vamos seguindo nossa lista? Na nossa sétima posição, a gente tem Jason Derrick Brown, é uma leve cara de pirado, né, de meio louquinho, ele é procurado por assassinato e roubo a mão armada em Phoenix, no Arizona, o crime dele, ele na saída de um cinema, matou um policial, um guarda, para roubar o dinheiro dele, crime leve, mas ele tem 200 mil dólares de quem der informações para prender, crime leve, o cara matou o cara da roubadinha, mas 200 mil dólares está na lista do top denga, do top den, se eu misturei 10 com um tem, top den, do FBI, está lá ele na lista, na nossa sétima posição, 200 mil dólares, para quem ajudar a capturar o cidadão. Na nossa sexta posição, Alexis Flores, que é acusado de sequestro e assassinato, de uma criança de 5 anos de idade, na Filadélfia, na Pensilvânia, a criança foi dada como sumida, como perdida no ano 2000, em julho, encontrará estrangulada em 2000, em agosto de 2000, alguns meses depois, recompensa de 100 mil dólares para ajudar na prisão, essas recompensas dos top 10, tudo gira na casa dos 100 mil, 200 mil, né, bora lá, para mais um, na nossa quinta posição, Yasser Abdel Said, olha o Said, e ele está sendo procurado, porque matou duas adolescentes, as duas filhas adolescentes dele, o cara matou as próprias filhas, com múltiplos tiros, isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 2008, no Texas, tem até algumas dicas, a recompensa é de 100 mil, olha, 100 milão, tem até algumas dicas, ele tenta sempre esconder a sua identidade, ele está sempre vestindo, usando óculos escuros, ele usa sempre óculos escuros, tanto dentro, quanto fora dos locais, ele nasceu no Egito, ele frequenta o Dennis e o IHOP, deve ser alguns lugares que eles pegarem com cama de segurança, mas ó, ele é frequentador do Dennis e do IHOP, eu estou passando até dicas, para vocês, ó, vai que tem algum aqui assistindo os Estados Unidos que quer procurar o cara para ganhar 100 mil, ó, e ele fuma Malboro Light, cheio de dicas, algumas pessoas disseram que ele parece com o Saraiva, dos melhores do mundo, aí ó, parece? parece? Será que não é ele mesmo? Já pensou, foi para o Brasil, abriu um grupo de comédia, lá para ver que o pessoal de comédia, na verdade está fugindo daqui, já pensou? Negativo. Na nossa 4ª posição tem Fidel Urbina, está sendo procurado porque estuprou uma mulher, em março de 1988, em outubro do mesmo ano, estuprou uma nova mulher e matou ela, em Chicago, Illinois, e aí está sendo procurado, desde então, mais um com recompensa de 100 mil dólares, para quem ajudar a encontrar. No nosso top 3, no nosso ranking final, no nosso pódio, Eduardo Ravello, que basicamente ele é um chefão do tráfico aqui, do tráfico, envolvido com heroína, cocaína, maconha, com distribuição disso tudo, e com lavagem gigante de dinheiro. Está aí sendo procurado, com uma recompensa de 100 mil dólares, para quem ajudar a encontrar. Na nossa 2ª posição, William Bradford Bishop Jr., Jr., porque vai atrás do pai, por engano. William Bradford Bishop Jr., esse está sendo procurado faz tempo. Ele matou a mulher dele, com 37 anos na época, a mãe, com 68, e os 3 filhos, com 5, 10 e 14, em Maryland. E ele transportou os corpos para Colúmbia, na Carolina do Norte, onde ele botou fogo nos corpos, provavelmente para tentar encobrir e esconder. Não se sabe onde está o cidadão, está aí a cara dele, recompensa de 100 mil dólares, para quem ajudar a prender ele. 40 anos que o cara está sendo procurado, com recompensa de 100 mil dólares. E agora, no nosso número 1, top criminoso mais procurado pelo FBI. Quem será? Eu já adianto que a recompensa é de 1 milhão de dólares. Dá para pensar em ser caçador de recompensam, não é? E o nosso primeiro, então, colocado. O primeiro é o ranking de assassinos criminosos, bom indico. Não é os top perseguidos pelo FBI. Victor Manuel Gerena. Do que esse cara é acusado, para ser perseguido pelo FBI, com recompensa de 1 milhão? Ele roubou aproximadamente 7 milhões de dólares, uma companhia de seguro, em Conecti Cut, em Conecti Cut, em Conecti Cut. Em 1983, ele rendeu 2 seguranças da empresa, injetou coisa para deixar eles grogues, e roubou aproximadamente 7 milhões de dólares. Em 1983, desde então, nada dele. Recompensa de 1 milhão de dólares, para quem encontrar. E aí, mais uma lista curiosa dos Estados Unidos para vocês. Deixa nos comentários, dicas de outro tipo de lista que te interessa saber, e a gente apresenta para vocês. Se gostou, já sabe, dá um joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente. Volto depois. No décimo lugar, temos o Ford Fusion. Ford Fusion, Ford Fusion, Fusion, Fusion. Tem no Brasil também. Quanto custa o Ford Fusion aqui? 20 mil e 93, 20 mil dólares. Ford Fusion, provavelmente a versão mais pelada, provavelmente a versão mais pelada. Se quiser botar um monte de coisinha, vai ficar mais caro? Vai. Mas eu estou passando o preço da tabela que a gente encontrou no... E aí, vamos lá.